Uma semana depois de ter sido revelado publicamente um suposto romance com Cachã, vocalista dos D. Em M.A., Bárbara Bandeira surge em público numa ocasião importante para o músico. Bárbara Bandeira está na plateia da primeira semifinal do Festival da Canção, na qual a tua João Campos, o intérprete escolhido pela banda para cantar é o que é. A cantora chegou ao estúdio onda e a RTP cerca de meia hora antes do arranque da emissão e, quando abordada pelos jornalistas, recusou, com um sorriso, de estar quaisquer declarações, seguindo depois para o estúdio. Talgada a relação entre Bárbara Bandeira, de 17 anos e Francisco Maria Pereira, Cachã, de 20 e em 9, foi tornada pública há uma semana, bem como uma suposta conversa entre a mãe do jovem, Sérgio e Francisco, na qual a mulher de Rui Bandeira mostrava desagrado com a ligação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.